Vamos lá, minha gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cristiane Pereira, eu sou coordenadora do Parque Tecnológico Alphaville, que é um novo parque que está nascendo em Brasília, que está sendo idealizado pela Fundação CERT de Florianópolis. Estou coordenando esse projeto aqui e vim da Boas Novas sobre o projeto Centelha, que é um projeto que está nascendo também no Brasil. Na verdade, foi um projeto que já começou em Florianópolis. Florianópolis já roda esse projeto através de um nome chamado Sinapse. E, no Brasil, ele vai ser denominado Centelha e está sendo idealizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq e a Confederação das Fundações de Apoio à Pesquisa de cada estado. É um projeto que incentiva novos empreendedores e inovação no país. Então, a gente tem buscado, através desse projeto Centelha, novas startups, novas ideias em todo o país. É um projeto que está rodando nacionalmente. Então, vamos falar um pouco sobre ele. Ele vai acontecer nesses estados que estão marcados em vermelho. E aí a gente vai ter editais específicos para cada região. Então, cada estado da federação terá um edital específico do chamamento desse projeto. O objetivo principal do projeto é fomentar o empreendedorismo nas cidades, nas capitais. É buscar novas ideias. Então, a gente vai estar desenvolvendo, através de algumas capacitações, e a busca de novas startups dentro das cidades. Cada cidade vai ter um chamamento específico. Aqui no Distrito Federal, o chamamento deve ocorrer já nos próximos meses. Então, fiquem atentos. Brasília, Goiás, vai estar acontecendo. Em outros estados já começaram o chamamento. A gente vai ter aporte financeiro, capacitação. Então, vamos falar um pouco sobre tudo isso. E como é que cada um de nós podemos alcançar esse recurso. A gente vai gerar também uma cultura empreendedora, buscar a formação de novos ecossistemas. Então, muitas dessas startups que estão nascendo aqui dentro da Eco, da Campus Party, vão poder, por exemplo, pensar em submeter através desse edital e conseguir recurso para poder colocar a sua ideia em prática. Então, não fiquem só aqui. participando do Hackathon, participem do Hackathon, já pensem nessa ideia e já imaginem que vocês podem conseguir recurso para essa iniciativa. Então, o objetivo é gerar inovação, gerar novas empresas e formular cultura empreendedora no Distrito Federal e no país. vão ser cerca de 20 mil startups que a gente vai buscar dentro do país todo. Então, a gente não está falando só de Brasília, a gente está falando do país. Geração de 600 novas startups, especificamente, essas 600 novas startups, elas serão incentivadas financeiramente. Nós teremos uma cultura empreendedora em torno de 20 mil startups envolvidas em todo o processo. Então, vamos ficar atentos a isso, do que a gente pode buscar. Quem pode participar desse edital? Qualquer pessoa física pode participar desse edital. Então, qualquer cidadão brasileiro que tenha uma boa ideia pode submeter nesse edital. E qualquer empresa que esteja existente em, no mínimo, 12 meses. Então, qualquer pessoa física ou uma empresa que esteja existente até 12 meses. Esse é o pré-requisito para participar do edital. Quais são os benefícios oferecidos nesse edital? Então, cada startup, cada ideia que participarem for aprovada no programa Centelha terá um investimento mínimo de 50 mil reais. Então, isso é um dinheiro de subvenção. Vocês não precisarão devolver isso para o Estado. Então, é um recurso que vocês vão receber, vão poder usar na startup de vocês e fazer ela acontecer verdadeiramente. Então, todas as ideias que vocês estão desenvolvendo aqui dentro da Campus Party, ou ideias que vocês tenham até o lançamento do edital, vocês podem submeter e ter o alcance de até 50 mil reais. O que vocês farão com esses 50 mil reais? Vocês vão poder gastar com salário para vocês durante a execução do projeto. Vocês poderão usar os 50 mil reais para comprar equipamentos para poder fazer com que essa sua ideia funcione. vocês poderão usar esse recurso, por exemplo, para fazer uma missão técnica e descobrir como é que essa ideia sua já vem acontecendo em outros lugares. Então, imaginem que vocês vão ter 50 mil reais para poder fazer acontecer a iniciativa de vocês, a ideia que vocês terão submetido ao projeto. Além disso, vocês vão ter capacitação. Então, essas capacitações, elas acontecerão de forma online e presencial. As online, não só as pessoas que participarem do projeto Centelha, do programa Centelha, terão acesso. Então, qualquer cidadão, eu, você, qualquer um de nós, vamos poder ter acesso a essas capacitações. Então, acessem o YouTube, programa Centelha, já podem fazer o cadastro no YouTube, programa Centelha, já está ativo, lá já deve ter algumas capacitações disponíveis, e vocês já vão poder estar se beneficiando disso. YouTube, programa Centelha, já tem algumas capacitações online e, à medida que o projeto for evoluindo, terão outras. Quais são outros benefícios que a gente vai ter? Algumas empresas e associações já estão se juntando ao programa Centelha e vão disponibilizar serviços para os participantes do programa. Então, esses serviços, eles vão ser dados gratuitamente e aí a gente, cada estado terão algum tipo de parceiro que vai poder disponibilizar esse tipo de serviço. Então, mais uma vez, entrem no site programacentelha.com.br, lá é o programa geral e depois vai ser lançado o programa Centelha estadual. Então, cada estado vai ter o seu próprio programa. Lá no programa Centelha geral, clica no estado da sua origem que você começa a ter informação sobre ele. Outras ações que vocês vão poder ter de disponível dentro desse edital. Relacionamento. A gente está falando de um programa que ele vai acontecer em âmbito nacional. Então, a ideia do programa é que se faça networking entre as várias startups, entre as várias iniciativas que estarão participando do programa. Então, é outro benefício que vai acontecer no decorrer do lançamento disso. Quais são as fases que estão previstas no programa? Então, a gente tem uma primeira fase que é a inscrição de ideias. Qual a ideia que eu tenho? O que eu imagino que eu posso? Qual o problema que eu vou resolver de solução? Depois que eu definir a minha ideia, eu vou passar por um processo seletivo. Isso aqui é um funil, tá, gente? Então, vai ter um funil onde a gente vai conseguir descobrir quais são as empresas selecionadas. Primeira parte do funil é definição de ideia. Que ideia eu tenho para poder submeter a esse edital? Haverá um processo de seleção nessas ideias. Logo depois, nós vamos ter qual o seu empreendimento. Então, você definiu um problema, teve uma ideia, o que eu vou resolver? Como é que eu vou desenvolver esse empreendimento? Vai ter de novo uma segunda seleção. Depois, o que eu vou fazer? E eu preciso definir isso. O que eu vou fazer com os 50 mil reais que eu vou ganhar de presente do programa Centelha? Você tem que definir isso também em papel. Esse projeto, ele vai ser, de novo, avaliado. se selecionado, passa para a fase de incubação. Então, vão ter três fases de seleção. Essas fases passam pela inscrição de ideias, projetos de empreendimento, projetos de fomento, e aí logo depois vocês abrem a empresa. É obrigado a abrir empresa? Sim. Para, depois de você ser selecionado no projeto, depois de você ser selecionado no programa Centelha, é obrigado você abrir uma empresa. Essa empresa precisa ser uma empresa de CNPJ de MEI, ou basta ser uma MEI. Eu só preciso ter o CNPJ para que vocês comecem a participar do programa. Então, vocês vão ter dois meses, mais ou menos, para que isso ocorra, e aí começa o processo de incubação. Todo programa Centelha, ele demora essas fases aí. Cinco meses para a fase de seleção, dois meses para que vocês possam se organizar e abrir a empresa, e depois seis meses de pré-incubação, onde vocês vão ser acompanhados por profissionais qualificados e ligados à Fundação CERT. Como é que vocês podem ter acesso a esse edital? Programacentelha.com.br, confere essas informações e o edital do programa no seu estado. É importante que vocês observem que cada estado tem uma particularidade. Então, cada estado tem um chamado diferente. Eu falei para vocês que o investimento mínimo desse edital é de 50 mil reais por startup. Ocorre que, em outros estados, alguns estados, as FAPs, elas fazem um maior incentivo e aí vocês podem alcançar mais recursos. Então, já existe FAP no país que já estão disponibilizando, por exemplo, até 60 mil reais por startup. Então, é importante vocês observarem o programa que está definido para o estado de origem de vocês. Porque, obrigatoriamente, vocês vão ser beneficiados através do endereço que vocês vão estabelecer da empresa de vocês. Como é que vocês começam a participar do programa? Então, é importante que vocês definam qual é o problema que vocês querem resolver. qual o problema que vocês querem resolver. Isso é para a primeira fase do programa. Qual o problema que a sua ideia pretende resolver e aí você vai escrever isso num papelzinho, num doc. A partir desse doc, você vai começar a participar do projeto, submetendo lá no programa. Depois, qual a solução que você pretende desenvolver para a solução daquele problema? qual a solução que você pretende desenvolver? Existe viabilidade? Vocês têm concorrente? Como é que vocês veem isso diante do mercado? Escrevam isso também num papel para poder colocar na submissão. Depois, quais são os diferenciais da sua solução? Então, a gente não está buscando através do programa Centelha uma coisa nova, completamente inovadora. ontem, por exemplo, eu estava conversando com alguns servidores públicos aqui e aí estava tendo uma palestra sobre indústria 4.0. Uma das coisas que eu falei para eles é observem, por exemplo, algumas aplicações que vocês já usam dentro das atividades corriqueiras de vocês. Façam um melhoramento nisso, vocês já estão tendo uma nova ideia e isso pode ser submetido no programa Centelha. Então, imaginem que vocês vão estar melhorando um novo sistema ou fazendo uma nova proposição de um novo sistema, vocês já vão estar tendo oportunidade de participar desse programa. E outra coisa muito importante, gente, é que se define equipe. Quando a gente fala de uma startup, a gente sempre, aqui no programa Centelha, isso vai ser exigido. A gente tem que ter pelo menos três perfis. Primeiro, o técnico, o desenvolvedor, quem vai sentar na frente do computador e realmente desenvolver aquela aplicação. Segundo, o cara de negócio, como é que a pessoa vai defender aquela startup ou aquela ideia. Terceiro, é o cara de marketing ou de design que vai dar a boniteza do negócio. Então, vamos lá, observem essas coisas para que vocês façam a submissão no projeto. Esses são os estados que já começaram as propostas do Centelha, estão com editais abertos, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se vocês têm curiosidade de participar do edital, entrem no programa Centelha, entrem nesses estados, vocês já podem começar a ler o edital e avaliar como é que pode ser que aconteça aqui no Distrito Federal ou em Goiás ou na sua região, porque aqui deve ter gente de outras regiões. mas esses editais já estão abertos, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em breve, a gente está abrindo nos demais estados. Ao todo, são 21 estados que vão estar participando do programa. E acompanhem através das redes sociais, várias informações do programa Centelha serão disponibilizadas através do Facebook, programa Centelha, Instagram, programa Centelha e YouTube, programa Centelha. não deixem de acessar, porque vocês, através dessas redes sociais, vocês podem já ter capacitação, vão ter lives que vocês vão poder ter acesso com alguns grandes players aí de mercado e também vão estar acompanhando a abertura dos demais editais da sua região. Então, mais uma vez falando, o programa Centelha, ele vem através dessa iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq e Confederação das Fundações de Apoio à Pesquisa Estaduais. E com o desenvolvimento da Fundação CERT. Acompanhem nas redes sociais, a gente vai ter aí a oportunidade de alcançar 50 mil reais para o desenvolvimento da sua ideia ou da sua startup. Era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. agradeço imensamente quem pôde ficar aqui para assistir. Estou aberta a quaisquer perguntas que queiram fazer. Boa tarde. Meu nome é Larissa. eu sou da comunidade Startup Tocantins. Fala mais perto. Isso. E eu vi que no Tocantins não tem. Oi? No Tocantins não tem edital aberto. Não tem branco. O edital não está aberto ainda de Tocantins, mas Tocantins vai participar do programa Centelha. É importante que você acompanhe no site o momento da abertura. Então, todos os estados, as únicas exceções são São Paulo e alguns estados da região norte. Agora, o Tocantins está incluído dentro do processo. Tá bom? Quero ver você lá participando com a sua ideia. Obrigada. Olá. Então, você falou de três participantes da startup. No mínimo, uma pessoa que desenvolveu, alguém que vai tratar dos negócios e o outro que fica na parte do design. eu queria saber se, para mim, da entrada a esse programa, eu preciso ter essas três pessoas ou não? Eu, apenas com a minha ideia, eu consigo fazer o procedimento. Então, na primeira fase, que é a fase... Deixa eu voltar aqui um instante. Para essa primeira fase aqui, você vai precisar sim ter a sua equipe definida. Então, na inscrição de ideias, quais são as perguntas que você precisa responder? Mais uma vez, você vai precisar responder qual é o seu problema, a solução para a sua proposta, os diferenciais da sua solução e a equipe. Essas são as quatro perguntas que você precisa responder já para a primeira fase do processo. Eu preciso ter algo que... como eu posso dizer, uma espécie de... de croquis do negócio, uma espécie de... de algo já implementado para mostrar alguma coisa. Basta você ter a ideia. Só a ideia documentada. Escreve no papel, você não precisa ter nada ainda desenvolvido. Tá? É só a ideia. acho que tinha um rapaz lá atrás. A minha pergunta é quase a mesma da dele. No caso, eu tenho uma equipe... Eu tenho equipe formada, só não tenho um programador onde vai desenvolver o app, o sistema da startup. Aí, como é que eu faria para fazer isso? Porque, no caso, eu precisaria do dinheiro para contratar um programador para desenvolver o app para eu poder lançar. Porque eu tenho um cara do negócio... Mas você tem uma equipe? Sim, eu tenho um cara do negócio, um cara do marketing, eu tenho um cara que vai fazer, vender, mas não tem alguém para programar para vender o caso. Você vai colocar no seu projeto que essa área da sua de equipe de desenvolvedor, você vai... Mas você tem que indicar isso no projeto, que vai ser... Você vai contratar à medida que você conseguiu a disponibilidade do recurso. Tá? Mas você tem que sinalizar no seu projeto que vai existir um profissional com essa qualificação na sua equipe. Tá? Eu sou o Júnior. Oi, Júnior. Gostaria de saber caso depois quando a pessoa ganhar o financiamento ela não conseguir executar, concretizar a ideia, chegar no projeto e terminar. Ele tem que devolver esse dinheiro? Como é que é isso? E quanto tempo ele precisa executar a ideia? Assim, por exemplo, ele tem um ano para executar e caso ele não conseguir terminar a ideia ou caso ele precisar de mais dinheiro no caso. 50 mil não dá porque ele contratou uma equipe de programador um exemplo e não deu o dinheiro. Perfeito. primeira pergunta se ele tem a ideia e se a ideia não conseguir se concretizar. Não é isso? Então vamos lá. Você vai ter que nessa fase aqui que é o projeto de fomento essa fase você vai ter que definir no seu projeto de fomento como é que você pretende gastar os 50 mil reais. e aí você falou assim eu preciso devolver dinheiro você vai precisar devolver dinheiro se você não executar de acordo com o seu projeto. Ok? A gente está falando de dinheiro público então a gente precisa escrever como é que eu quero gastar o dinheiro e prestar contas do jeito que eu escrevi. Se eu escrevi eu tenho que cumprir o que eu escrevi. Respondi a primeira pergunta. Vou para a segunda pergunta. Se eu não conseguir finalizar o meu projeto com os 50 mil reais veja você vai ter uma fase de pré-incubação essa fase de pré-incubação ela de certa forma vai tentar te ajudar finalizar pelo menos a ideia com esses 50 mil reais tá? É para isso que existe a fase de pré-incubação é para tentar te ajudar a desenvolver esse seu projeto durante esse período. Ah, mas não vou dar conta de finalizar. Ok. Existirão outras ferramentas e durante o processo de pré-incubação a gente vai tentar te ensinar também como você capta recurso como é que você busca novas formas de poder viabilizar o seu negócio. É, no caso seguindo todas as etapas assim que eu seguindo todo o cronograma de vocês assim mesmo assim se ele não conseguir terminar por exemplo o projeto é um projeto grande um exemplo uma rede social que demanda muita gente e aí ele não consegue terminar no tempo e também qual é o tempo que ele tem para executar essa ideia é a outra pergunta. Seis meses no projeto de pré-incubação ele vai acontecer em seis meses e você se for selecionado vai ter todo um acompanhamento de uma equipe que vai estar o tempo todo olhando para a sua startup e te ajudando a desenvolver ela. Em questão de sigilo da ideia para não espalhar como é que funciona? Olha só essa é uma pergunta engraçada você tem uma ideia isso é a premissa de qualquer startup esquece de que você não vai divulgar essa sua ideia a ideia é que ela seja realmente divulgada e que você através dessa divulgação você consiga alcançar novos objetivos a startup ela nasce dessa forma tá? Agora você vai falar assim o programa vai divulgar isso só vai divulgar o que você permitir que seja divulgado porém é importante que quem tem uma startup comece a desapegar desapega porque quanto mais você desapega mais o seu programa é desenvolvido e mais você consegue sair do outro lado é porque assim normalmente o cara quer divulgar a ideia depois de pronto né não no início porque as vezes o cara pode ter uma outra equipe maior e aí ele pega aquela ideia desenvolve e lança primeiro amigo mas a ideia ela depende de funcionalidades e aí as funcionalidades vai ser de acordo com cada equipe com então assim eu te digo primeiro desapega porque a ideia todo mundo tem a toda hora agora colocar ela em prática é que é a questão e fazer ela viabilizar entendeu acho que é um pouco disso é isso gente muito obrigada obrigada mesmo e contem conosco aí programa centelha não deixe de acessar as redes sociais está está aí